Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included, a nossa base do verão está chegando, o verão já passou inclusive, a base perdurou durante uma estação inteira, mais do que uma estação, acho que essa base aqui já está o que, seis meses já que eu estou jogando ela, alguma coisa assim. Estamos aí no ciclo 1848, tem coisa para chegar, opa, tem, vamos ver o que tem aqui de novidade, vamos começar já, vou imprimir aqui, alguma coisa rara? Tá bom, não tinha, lâmpada de teto, frasco laboratório, legal né, bem feitinho, gostei disso aqui. Tem outro? Imprimir? Hum, esse eu já tinha, esse eu já tinha. Aí eu não curti não, não curti. Bom, vamos lá, o que eu preciso fazer aqui? Acabou a festa né, agora aqui está praticamente tudo aberto já, toda essa área aqui, depois preciso começar a drenar esses leaks, provavelmente. A gente vai mexer só nesse asteroide nesse episódio aqui, tá? Deixa eu acelerar aqui de volta aqui, a galera já está limpando ali embaixo ali, aqui está tudo certo. Já estão escavando aqui os últimos pedaços que faltam aqui em cima, aqui em cima também tem mais um pouquinho aqui para escavar, deixa eu já colocar aqui ó, aqui eles não conseguem alcançar, deixa eu... Um, dois, três, quatro, até aqui. Ok, e tem... Ih caramba, os robôs estão presos. Desmonta aqui, senão vocês não conseguem recarregar. E aí aqui eu tenho que abrir aqui e executar aqui o bio-escaneamento. O que que tem aqui dentro para nós? Inspecionar, investigar. Inspecionar, investigar. Essa parte do One ficou bem, né? Ficou bem meia boca, né? Deu para ver que os caras abandonaram completamente essa parte mais RPG aí do jogo, né? De realmente desenvolver uma história, né? Do jogo, porque realmente os caras largaram mão. Aí aqui é quatro de altura, e vou colocar mais um aqui, ó. E aqui mais quatro, assim. Pronto. E aí eu consigo escavar esse restante aqui, derrubar tudo aqui, a gente derruba tudo. Vai sobrar pedra sob pedra aqui. Eu consigo realizar o bio-escaneamento aqui? Acho que não, acho que eu tenho que colocar um bloquinho aqui para acontecer isso. Um bloco aqui. Ó, já tem cloro, oito quilos de cloro, né? Só que a minha fumarola de cloro aqui ela não consegue soltar, porque ainda tem seis quilos de cloro. Tem que ficar abaixo de cinco, né? Para a fumarola funcionar. Eu tenho que trazer mais um duplicante para cá, né? Vamos dar uma olhada lá no asteroide principal. Quem pode ir? Deixa eu ver aqui. É bom pegar os mais recrutas, né? Renato é uma opção? Renato é uma opção porque ele é decorador e a gente está precisando de um decorador lá. Podia mandar o Renato para lá para ajudar. Ele tem uma exigência de 27 de moral. Ele não exige muita moral, não. Vou mandar o Renato para lá agora. Fez nada também, Renato? A série toda, pô? Cadê o Renato? Aqui, ó. Bora, Renato. Dá um rolê lá. Vamos ver aqui se tem mais duplicante para entrar aqui, porque tem que pôr mais duplicante, né? Porque cada vez eu vou tirando mais duplicante daqui. No asteroide principal aqui só tem 15 agora. E 15 duplicante não dá para fazer muita coisa, não. Vamos ver quem é que entra aqui. Ah, eu montei várias peças, vários guarda-roupas diferentes e determinei para os duplicantes. Então agora os duplicantes vão vir conforme eu deixei o guarda-roupa deles lá pronto. Então vai vir misturado as peças que eu tenho de roupa. E aí depois que eu conseguir mais peças de roupas, eu vou utilizando. 16 de força, mas é mentira, tá? Não caiam nessa lorota aqui. Ele não tem 16 de força. Ele só deve ter 8 de força no máximo, tá? Infelizmente aí... Isso aí é lorota. Vamos ver o que nós temos aqui. Tem a Bela. Mecânico, dedo verde. Pô, mas também aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Não, peraí. Acho que ele... Assassino de plantas, ele ganha mais 3. Anêmico, ele ganha mais 5 pontos. A versão a criaturas, ele ganha mais 3, se eu não me engano, também. Decorador de interiores não perde nada. Então ele veio com força... Não, ele tem 16 de força sim. Ele tem 16 de força sim. Não tá bugado, não. Mas é muito ruim, né? Duplicantes ruins. Pra gente ver se entra mais algum. Bora voltar a imposto... Ei, acho que eu esqueci o Renato lá. Ué! Bora, Renato! Cadê ele? Ah, chegou. Boa! E ainda ganhou uma apetidão máxima antes de entrar. Já vai chegar lá tunado já. Boa! Beleza! Teleportar. Ótimo. Chega aqui, já tem que chegar... É... Trazendo ele pra cá, ó. Certo? E aí eu vou tirar o traje dele aqui nesse ponto, ó. Porque senão vai estourar o stimpano dele lá fora se eu tirar lá. Bota aqui, Renato. Aí aqui eu vou desequipar o traje dele. E aí eu posso passar ele pra cá, ó. Pronto. Aí ele é obrigado agora a sair com o traje daqui. E esse traje aqui não vai avacalhar os trajes daqui. Eu preciso também de um pouquinho aqui de fibra, né? Nesse asteroide aqui, que eu tenho que trazer lá do asteroide principal pra fazer esses quadros aí. Mas eu não lembro se eu vou ter o suficiente. Porque tá faltando duplicante aqui no asteroide principal. Deixa eu ver como é que tá o mapa aqui no geralzão. Ok? Tá tranquilo. Vai ter muito tempo ainda pra mexer com tudo aqui, tá? Esse gás natural aqui, dá pra capturar ele todo de volta, tá? Não tem problema. Não me atrapalha esse gás natural na base. Tá? Os duplicantes só saem da base de traje. Então não tem problema nenhum. Tá? Nada. Zero. E depois, ainda por cima, eu posso ainda ser mais maluco ainda. Estourar minha bola de oxigênio aqui, ó. Que eu tenho 19 mil quilos de oxigênio aqui. E tem alguém se focando. E desse outro lado aqui, eu tenho mais 12 mil quilos de oxigênio. Eu empurro... Ah, Leandro. Não dá uma dessa não, mano. Tem oxigênio aqui pra você? Só tem cloro. Você vai morrer. Pera aí. Se ele abrir ali... Aqui... Ah, mano. Tá. Se eu fizer essa escada aqui... Na verdade, se eu desconstruir esse bloco aqui, ele sai. Vai lá. É, não era o bicho aí, né? Mas tudo bem. Vai morrer. Aí. Ah, ele arrumou a bolha pra respirar aqui. Beleza. Bom. Renato tá aqui ajudando. Já tenho 7 duplicantes. Falta mais um. Então, sem problema. Vamos começar a dar cabo aqui desse dióxido de carbono. Que as portas estão deletando, mas tá um pouco lento, né? Então vamos fazer aqui um sisteminha aqui. Um em cada ponta. Pra deletar esse oxigênio aí. Vamos colocar aqui uns blocão de malha aqui, ó. É que eu não quero pôr muito embaixo, porque essa água vai subir um pouco ainda, né? Mas eu acho que dá pra pôr aqui sim, ó. Fazer aqui. Vamos utilizar aqui o seguinte sistema. Um... Removedor de carbono. Junto com um filtro. Né? Basicão. Só que aí seria legal se ele fosse de amar alguma de ouro, pelo menos. Pra aguentar aí um pouco mais a... Em um filtro. Né? Que aí eu pego a água daqui mesmo e fica girando aqui infinitamente. Em um filtro de água. É melhor pôr assim ou pôr assado? Se eu colocar assim... Tem que ser assim. Porque a água sai por um lado e entra pelo... Aqui, ó. Tem que pôr assim. Peraí. Deixa eu cancelar esse aqui que eu fiz errado. Fazer de amar alguma de ouro. Aí. Puxo um cano daqui pra cá. E puxo um cano daqui pra cá. Liga tudo isso na eletricidade. Com o cabo condutivo. Falar nesse eu preciso trocar esse cabo condutivo aqui. Já vou puxar pra cá porque de qualquer maneira eu vou usar, né? E ele engata aqui. E já vai até lá em cima. Até aqui, ó. Depois eu vou trocando. Porque, tá vendo? O cabo tá passando de 1K. Tem que separar depois a parte energética aqui. Vamos acelerar esse processo. De construção. Até aqui. Certo? Aí eu ia fazer uma pergunta agora. Tem água aqui perto, né? Eu ia fazer essa pergunta agora. Mas deixa pra lá. E aí aqui eu faço o seguinte, ó. Tem água poluída aqui. Vou meter uma bomba de líquido aqui no meio da água poluída. Puxar um pouquinho mais pra cá essa bomba que eles conseguem construir, né? Vou colocar aqui, ó. Dessa forma. Porque tanto faz. Pode ser água e água poluída, né? Que vai entrar nesse aqui. Aí aqui eu ligo na eletricidade. Dessa forma. E finalizo com o cano entrando com uma ponte nesse sistema. Pra não travar. Ele tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui. Assim, ó. Dessa forma. Certo? Constrói tudo. Vamos copiar isso aqui. E fazer lá do outro lado um igual. Fazer aqui. Dessa forma. Só preciso pôr os blocos corretos aqui, né? Porque... Certo? Já tá tudo feitinho. Só copiar o fio. E puxar. Opa. E puxar o fio pra cá. Pronto. Vamos aumentar as prioridades aqui de construção. Aqui e aqui. Peraí que aqui tem água poluída. Tem. Ah, que sorte. E aí eu vou... Agora sim, né? Vamos deletar aí. Dióxido de carbono igual gente grande. Aqui nós estamos falando de 300, 600 gramas de dióxido de carbono por segundo. Eu poderia até colocar mais um removedor na outra ponta, né? Pra ser brabo mesmo. Colocar mais... Mas, mano, não vai precisar. Vai ser bem rápido isso aqui. Vai ser bem rápido. Até mesmo porque vai começar a empurrar, né? O gás. Então eu quero transformar esse asteroide aqui no... Dióxido de carbono puro. Ah, é... Em cloro puro. Como eu não vou pousar foguetes aqui, né? Porque eu consigo transportar recursos de um lado pro outro aqui tranquilo. Eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui assim, ó. Ê, Marcelo. Aí não, pô. Vou mudar aqui o esquema dos painéis solares. 1, 2, 3, 4, 5... É energia. Aqui é energia. Ele tá morrendo de fome. Não tem comida, não? Pô, tem barrotone pra cacete aí, mano. Tá vendo? Isso aqui que tá zoando a minha rede elétrica aqui, ó. Eu vou desmontar ele. Eu não preciso mais. A galera não tá ficando mais estressada aqui. É ele que tá detonando a minha rede elétrica por enquanto. Depois eu ponho outro. Depois que eu separar aqui a rede elétrica, que eu vou mexer com mais firmeza agora nesse asteroide aqui, né? Vamos focar nele e deixar ele pronto completamente. Depois a gente passa pro próximo. E provavelmente vai ser... É... Ressequence, né? Que é o último recurso meu que falta aí. É o nióbio. Pra fazer termita. E o Leandro não foi com medo. Acho que ele não consegue passar porque não tem... Opa! Por que que quebrou esses trajes todos? Temperatura? Temperatura? Aí foi sacanagem. Por que eu fiz isso aqui de cobalto? 75 graus, tá? 86. Eu vou ter que fazer... Ih, mano. Vou ter que fazer um airlockzinho aqui. Mas de onde veio esse calor todo? Não é porque o asteroide, no geral, ele não é quente. Ele não é quente. Eu vou ter que soltar o traje dele. Ou ele entrar lá sem traje. Na verdade, eu consigo entrar... É, eu consigo entrar aqui. Pô, tá quebrado o negócio. Por que que ele não... É porque tem uma vaga ainda de traje aqui, ó. Preciso aumentar essa prioridade de reparo aqui. Aí, eu tô passando sem traje aqui. Quebrou tudo, ó. Conserta aí, mano. Tá quente pra caramba. De onde vem essa temperatura toda? Ó, chegou mais um item aqui. Vamos ver. Alguma coisa boa, é? Alguma coisa muito rara? Tangerina. Parede de fundo, tangerina. Aí sim. Ah, pronto. Tira esse traje aí. Não vai sair sem traje, não. Onde você vai, mano? O que que ele fez? Por que que ele não tá obedecendo? Oxe, tá maluco? Aí, pronto. Pera aí. Quem é que tá morrendo de fome? Eu acho que ele não pode comer, né? Gabriel e o Leandro. Vamos encontrar os dois aqui. Leandro. Deixa eu ver se ele está liberado aqui pra comer barrotone. Pera aí, que eu tô no asteroide errado. É a que seria aqui, né? Ó, o Renato. Ó, não pode comer. O Leandro não pode comer barrotone. E... E o Gabriel também não pode comer barrotone. Aí, boa. Tá, mas pera aí. O que que eles estavam comendo antes disso? Porque eles ficaram um tempão aqui. Alguma coisa eles estavam conseguindo comer aqui nessa... Nessa base aqui. Ah, tem carne. Carne eles também são proibidos. Mas eu acho que tinha... Ah, excelente, né? Aqui. Tinha um monte de... 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 De comida aqui dessas... Filé de pacu também eles são proibidos. Isso aí não, hein? Acho que eu tô usando criativo. Como é que eles passaram tanto tempo aqui nesse asteroide aqui sem comer? Ah, se explica aí agora, Marcelo. Nem eu sei explicar como é que eles ficaram... Ih, cara. Vai faltar um fio aqui, ó. Tá 93 graus aqui. What? Por que esse dióxido de carbono tá tão quente aqui, mano? Não faz sentido. Faz sim. Faz sim. É o cobalto. Ó. A entrega do cobalto aqui, ó. 25 quilos de cobalto a 800 quilos. Uma cascata aqui, ó. Inesperada. Escaldando. Ó o Átila. Parabéns, viu, Átila? Muito bom. Acho que tá sem traje aqui, ó. Deixa eu diminuir a prioridade de novo disso aqui. E nove. Beleza. Aí, vamos voltar lá em cima com os painéis solares pra eu não me perder. Tem que trazer mais vidro pra cá. Beleza. Né? Porque eu vou tampar esse asteroide inteiro aqui, tá? Não vai ficar nada de espaço nesse asteroide, a não ser o lugar onde não dá pra... Pera aí. A luz solar pega ali? Tem um lugar que ela não pega. Ah, pega. Não pegava, né? Eles consertaram. E aí, eu só vou abrir ele em cima ali depois que eu der cabo do dióxido de carbono. Que aí o cloro vai ficar embaixo, né? O cloro vai ficar na parte inferior. É bom já ir esquentando aqui, tá? Não é ruim, não. Eu tô gostando aqui de já dar essa esquentada aqui, ó. Porque um asteroide que era azul já tá indo pro verde já automaticamente, ó. Sem eu precisar fazer muito esforço, ele já tá indo pro verde. Mas aqui tem uma parte muito fria ainda, né? Aqui nessa região aqui. E eu ainda tenho todo esse limo aqui pra pegar. Só que eu só vou abrir a parte do espaço ali depois. Mas se eles quiserem, talvez já ir adiantando esses painéis solares. Eu não ligo, não. Puxa até aqui, ó. Eu acho que dá pra fechar aqui a lateral com blocos. Até aqui ainda é válido, construção. Depois eu fecho aqui, ó. Vou tirar esse... Esse daqui eu fecho aqui. Pronto. Aí aqui eles vão se virando agora aos poucos. Aqui vai ser cabo de alta potência. Já vamos passar aqui de ponta a ponta. Até aqui por enquanto. Depois eu vejo pra onde vai. E daqui pra cá também até a outra ponta. Até aqui. Ó o item passando ali em cima, ó. Ó o item passando. Olha lá. Aí sim, hein, Clay? Aí sim. Tá bem... O jogo tá bem programadinho. Tá bonito. Tá bonito de ver. E aí pra eles poderem construir essa parte de baixo aqui. Vou ter que ter pelo menos uma escada aqui, né? Nessa altura. Perfeito. Seca aqui. E aí, como é que tá essa construção aí? Vai ou não vai? Será que chegou mais algum duplicante lá? Ainda não, mas tá na... Olha, 17 segundos. Caramba, eu tô bom de timing. Aí sim, pô. Respeita a minha história. Vamos ver quem chegou. Temos... O Josué, a Ana e o Túlio. O Túlio tem 10 de cozinha. É que é assim, galera. Nessa altura do campeonato aqui, qualquer duplicante serve. Nessa altura do campeonato. O ideal, né? É que o duplicante tenha, né? Habilidade atlética já alta. Pra quê? Pra ele não tomar debuff no traje. Esse é o cenário ideal. Mas dele ser não construtivo, vocês estão ligados qual que é o problema, né? O duplicante ser não construtivo, às vezes ele se mata. Né? Ele não... Tripofobia e não construtivo são com certeza aí os dois piores traços que tem no jogo em termos de sobrevivência, né? Que o seu duplicante pode ficar preso e pode ter só ele ali no local e nenhum outro conseguir ajudar ele. E ele simplesmente não conseguir sair do local porque ou ele não escava ou ele não constrói. É... Eu vou pegar o Túlio mesmo. Vou pegar o Túlio. Vamos ver quem é que vai ser o Túlio aqui. Cadê? Vamos lá. Temos aqui nosso mais novo membro, Rafael Glacino. Rafael Glacino. Valeu, Rafael. Obrigado por apoiar o canal, mano. Seja bem-vindo e vamos imprimar você. Vai chegar, né? Aquela recepção, né? Padrão aqui da série. Cadê? Isso. Já caiu de novo. Chegou com meia vida já, Rafael. Pronto. Agora vai pra base. Vai se divertir, vai fazer outras coisas. Depois eu distribuo os seus pontos aí. Desconstruíram aqui? Desconstruíram? Ó, os robôs já estão fazendo aqui já, mano. Esses robôs... Maldito, mano. Os bichos são ligeiros demais. Aí eu já vou desconstruindo aqui, ó. Pra eu mexer naquela parte superior lá, o ideal era que eu fechasse essa área aqui, ó. E aí eu poderia mexer daqui pra cima sem me preocupar com os gases indo embora. Aí eu acho que seria o ideal mesmo. Eu fechar daqui de uma ponta até a outra. E aí eu consigo mexer lá em cima mais tranquilo. Só vou deixar o espaço pra eles passarem por enquanto. Mas seria mais ou menos isso aqui. Por enquanto, né? Até aqui, ó. Até aqui assim, por enquanto. Que aí eu consigo fazer toda a parte superior sem me preocupar com perder muitos gases. E aqui eu tenho que abrir tudo. Eu só tenho uma bateria nesse asteroide. É essa aqui, ó. Filha única. Deixa eu ver se já tá funcionando aqui. Já deve ter bloqueado o cano, né? Falta areia só. Vamos ver aqui como é que ficou. Perfeito. Então eu já posso dar o pliers aqui, ó. Essa bomba aqui já não serve mais pra nada. Desmonto isso aqui. Eu tenho areia nesse asteroide? Pô, como não? 60 toneladas de areia, pô. Vamos entregar aqui 1.200 rapidão. E do outro lado, já tá pronto? Também já tá pronto. Pode dar o pliers no cano. E esse cara aqui sub-10 também na entrega do meio de filtração. Só pra fazer essa primeira filtrada, né? E aqui eu já posso dar o pliers também, ó. Desmonto aqui. Essa bomba não preciso mais. É infinito ali, né? Agora esse gira. Ele só precisa de eletricidade. Desmonta. Certo. Do outro lado já entregaram também? Já entregaram. Ah, tá gelado. A água tá gelada. Tá menos 9 a água, Marcelo. Eu vou ter que colocar... Subir 10 nesse cano aqui. Essa água aqui tá gelada demais. Menos 11. Mas já já ela esquenta. Né? Igual... Essa aqui já tá menos 9, ó. Pô, mas vai quebrar tudo. Sacanagem. Vou ter que pegar a água daqui, ó. Que tá 2 graus. Como é que pode um negócio desse, né? O cara consegue. O cara consegue. Vou ter que pegar a água daqui, ó. Não, vou ter que pôr um pouquinho mais pra cá. Se não, aqui eu vou pegar a água poluída ainda. Apesar que aqui a água poluída tá numa temperatura boa. E aí eu vou ter que puxar essa água daqui pra cá. E entrar com uma ponte aqui. Eu esqueço dessa conversão da água. Antigamente a água sempre saía a 40 graus, né? Do filtro. Aí eles mudaram isso. Inclusive era uma maneira de deletar calor no jogo. Das antigas aí. Quem é da antiga do One lembra. Mas tá esfriando essa água aqui já, viu? Se vocês viessem aqui rapidão, eu agradeceria fazer essa construção. Porque essa água aqui tá indo pro gelado. Tá muito frio ainda aqui esse canto. Mas do lado de cá já começou a festa, ó. Do lado de cá já começou a festa. Esse cara aqui tá removendo 300 gramas por segundo de carbono. Não parece muito, mas é, viu? Estamos falando aí de quase 200 quilos por ciclo, né? De dióxido de carbono. Sendo deletado. Na verdade eram duas estruturas, né? Que levavam a água a 40 graus automaticamente, né? Uma era o removedor de carbono e a outra era o filtro de água. Eram essas duas estruturas. Eu tenho que escavar aqui que essa água tem que descer. Só falta esse fio aqui. A verdade é que nesse cano aqui você só precisa de uns 20... Ah, ele puxou um pouquinho de água poluída, né? Claro. Quem é que tem dúvida aqui? Subiu uma gotinha de água poluída ali, mas não tem problema. Aí, ó. Quem é que tinha dúvida que isso aconteceria? Ó, só preciso disso aqui de água. Ó, isso aqui é o suficiente. E aqui eu posso deletar tudo. Ó, o dióxido de carbono já se movimentando. Dá pra ver ele indo bem devagarzinho, ó. Olha lá, ele se movimentando pra cá, ó. Aqui já tem pouco de oxido de carbono e aqui já tá 3 quilos já. Talvez já tenha o suficiente pra essa fumarola começar a funcionar. Ainda não, ó. Ainda não, ó. Aqui tá bem mais concentrado. E essas portas aqui estão fazendo o serviço delas, né? Estão ajudando. Como eu coloquei no título do episódio passado, tem que confiar no processo. O processo é lento, mas ele acontece. Esse aqui vai ser o planeta cloro. E eu preciso começar a lidar com os líquidos, né? Que saem daqui e vão pro outro asteroide. Mas por enquanto vamos focar aqui na parte da construção. Esse monte de robô que eu tenho aqui, é bom que eles constroem parede de fundo, né? A parede de fundo tá em que tier da pesquisa? Eu nem sei. Tá lá embaixo, né? Peraí que tá aqui embaixo. A parede de fundo tá no tier 2, ó. Então, beleza. Então, eles constroem, né? Eles constroem tudo que tá daqui pra trás, tá? Qualquer item que tiver no tier 2 aqui, ó. Tá? Os robôs constroem. Eu acredito que deveria ser tier 3. Ih, eles não constroem não, pô. Isso aqui é o mod. Wallpaper é o mod. Esse aqui eles não constroem. Parede de fundo. Filha da mãe. Olha os bichos inúteis. Continuar aqui desmontando. Eles continuam entregando terra poluída. Aqui tem que abrir também. Aqui também tem que abrir. Você vai ficar preso aí, né? Tem que abrir aqui. Isso aqui pode demolir tudo. Desmonta isso aqui. Pode demolir tudo isso aqui. Aí, boa. Eu acho que... Parece que tá faltando traje aqui. Eles tão do lado de fora. Tem 7 duplicantes. Tem 1 aqui. 3 trajes. Tem mais 1 entrando. Não, acho que tá certo. Vazia, vazia, vazia e vazia. Bom, vamos lá. E aí, Marcelo, como é que você pretende lidar com esse líquido todo aí? Bom, eu acho que o ideal é levar pro asteroide principal. Porque lá eu uso muito mais. Ainda tá escorrendo água aqui. Que tá vindo aqui de cima. Que tá vindo da onde, mano? Não é possível que ainda tá pingando água lá embaixo. Esse cara aqui eu não uso pra nada. Então eu vou desmontar ele. Pode demolir. Já foi a época, né, do... Do... Termo nulificador. Eita! Saudade. Episódio da nostalgia. Deixa eu realizar esse bioescaneamento aqui. Puxa essa escada pra cá. Olha lá, o bioescaneamento realizado. Aí eu posso deletar a porta agora. Estão trabalhando, pô. Estão fazendo o melhor que eles podem. Ó, inclusive eles tão aqui já, ó. E aí vamos começar agora a parte da retirada desse líquido daqui. Que vai ser tudo misturado, né? Vai ter que subir tudo no mesmo cano, tá? E aí é... Cada um por si. Eu vou colocar uma bomba aqui. Uma aqui. E uma lá na outra ponta. E uma aqui. Essa água vai chegar toda misturada lá. Inclusive eu tenho várias águas aqui pra levar pra lá. Mas assim, é... Esse cara aqui ele só processa 10, né? É esse aqui que envia? Não, esse aqui é a saída. Esse cara aqui, ó. Ele só processa 10 quilos. Né? De líquido. 1 quilo de gás. Né? E 20 quilos de sólido. Né? Ele é como se fosse um equipamento normal. Então não tem como. Ainda não existe no jogo Vanilla. Né? Como carregar mais coisas em tubos e tal. No... No... No mod tem. No mod você consegue carregar acho que até 400 quilos. Acho que é. Mas no Vanilla 1 não tem não. Puxa pra cá. Desmontando tudo aqui, ó. E aí vai subir um cano. Que vai pegar aqui, ó. O cano adiabático. Que vai unir todas essas bombas aqui, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui. E sobe. Subir diretão. Pera aí. Onde que ela vira? Cadê o... Aqui, ó. Vai subir ainda mais um pouco. Vai passar pela frente do vulcão. E vai entrar aqui, ó. É isso. Colocar as pontes aqui. Chegar lá eu me viro com a água. Depois que acabar essa água que tá no chão. Desse asteroide aqui. Aí eu começo a lidar com... Deixa eu passar essa escada aqui. Que eu ainda vou deletar tudo isso aqui, ó. Estruturas. Isso aqui é pra deletar tudo, ó. Na verdade aqui é tudo, né? Deixa eu ver se tem algum cano aqui que eu ainda tô usando. Não, esses canos aqui já não existem mais. Aqui eu posso deletar tudo aqui. Aí depois aqui também. Pode deletar tudo. E aqui também. O que eles vão alcançar depois eu vou... Vou me virando. É gelo, né? Que tá pingando lá embaixo, ó. É gelo, ó. Tá derretendo o gelo aqui. Tá começando a esquentar. Principalmente dessa área aqui. Ainda tem muita coisa pra derrubar aqui. Aí, boa. Essas bombas vão levar pra lá. E vamos dar uma olhada lá em Madarra. Como é que eu vou fazer essa... Entrada aqui. É por aqui que chega, né? Então, eu preciso... A única coisa que vai vir de lá que eu não consigo filtrar... É... Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou torrar aquele... Aquele etanol. Em vez de mandar ele pra cá. Porque tem bastante etanol. Em vez de mandar ele pra cá, acho que eu vou transformar ele em água poluída lá. E aí já cai lá no chão mesmo. Já joga na rede já a eletricidade. E já... Acho que eu não vou nem gastar ele aqui. E aí, aqui a saída de água aqui, ó. Quanto cano, hein? Meu Deus do céu. Eu nem sei mais o que esses canos fazem. Aqui, ó. Esse aqui... Tá bom. Então, eu teria que ligar em um desses dois canos aqui, ó. Esse cano branco, ele já não faz mais nada, eu acho. Tô perdidinho aqui. Ah, tá. Esse aqui é o do magma. Esse aqui é o do magma. E esses dois aqui pode ser água. Então, seria aqui, ó. Sem problema nenhum, ó. Com tranquilidade. Falo com tranquilidade. E aqui ele entra no meu sistema de filtragem da base. Vamos dar uma olhada como é que tá lá os peixes? Temos 2.748 ovos de peixe. E aqui embaixo, como é que tá a situação? Tranquilão, tranquilão. E como é que tá aqui a comida? Bom, tem 25 toneladas de alga, mais 16 toneladas de alga. Tá bom. A alga eu ainda tô tranquilo. Pelo menos por enquanto. Tá chegando a 3.000 ovos, hein? Acho que vai ter que rolar mais um... Mais um... Mais um dígito aqui, hein? Sei não. Acho que até o final da série vai ter que pôr mais um dígito. O João, ele chegou a comentar comigo a respeito desse sistema aqui. De que eu poderia utilizar o contador, né? O limitador de... Na verdade, ele é um contador. Ele não é um limitador. Né? Porque ele ativa quando atinge... Esse que é o problema. Eu acho que eles mudaram esse negócio. Porque ele não era assim. Ele segurava a carga e ele dava o sinal verdadeiro. Quando tinha a quantidade de item que você estipulava dentro dele. E aí ele liberava. Né? Mas dá pra usar ele sim também pra contar, tá? Você pode colocar ele aqui assim pra contar, ó. Ele tem a... A saídinha dele aqui de automação. E aí você ligaria essa saída de automação no primeiro contador aqui. Né? E colocaria um pacote por vez. Só que aí você teria que filtrar o... A carne do... Do pacu. A carne do pacu teria que sair por outro local. Porque ela conta como pacote também. E aí seria contabilizado aqui no painel. Só que gasta energia. Você precisaria de um outro filtro e tal. Parece ser mais eficiente com o limitador de transporte. Mas na verdade não é. Porque você gasta mais recursos e você gasta eletricidade com o limitador de pacote. Nesse esquema aqui não gasta nada de eletricidade. Nada. Zero de eletricidade. Com o limitador de pacote você já precisaria gastar. E se faltasse eletricidade por qualquer motivo que fosse, falhava. Né? Mas também dá pra usar. O João não tá errado não. Vamos voltar lá e postular porque o negócio é aqui. E aí isso aqui tem que ligar o fio, né? Eu só tenho só 100 toneladas de cobalto aqui nesse asteroide aqui. Só. Puxa daqui pra cá. E puxa daqui pra cá. Boa. Não vai parar de... Ah, o problema de eu fazer isso aqui é o seguinte, hein? Eu teria que colocar alguns... Putz, eu vou ter que filtrar lá mesmo, hein? Eu tenho que filtrar e mandar pra outro lugar esse... Não vai dar. É muito. Eu achei que... Não sabe. Eu não pensei que ia ter tanto, não. Ó, a maioria das coisas eu deixei só aberto, tá? Aqui no asteroide principal. Porque eu já não tenho mais onde guardar. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Que é o seguinte. Tô pensando seriamente. Acho que eu vou desligar essa bomba aqui. Vou arrancar ela fora. O tanto de água que eu tenho que... Eu tenho que ficar esperto só porque... Aqui só tem dois de tamanho, ó. E pra essa água aqui começar a dar dano de pressão nesses dois blocos aqui... É dois palitos, hein? Deixa eu até passar mais um... Mais uma fiada aqui só pra garantir, ó. Porque pra dar dano de pressão aqui é dois palitos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui. E vou fazer um filtro aqui de... De etanol. Pra esse etanol pingar aqui, depois eu vejo o que eu faço com ele. Eu só preciso começar a tirar de lá essas coisas. Desmonto essa porta aqui. Lá não tem petróleo, né? E aqui eu vou fazer duas verificações, ó. Chegou o duplicante? Chegou o duplicante. Vamos ver quem entra. Temos pecuária. Preciso de um bom pecuarista. Só que o Haroldo... Né? Dez de Atlético não dá, tá, galera? Não dá pra deixar passar o Haroldo. Tá com roupa... Né? De verão. Tá? Tranquilo, tá? O verão está chegando pro Haroldo mesmo. Deixa eu ver quem é que vai ser o Haroldo aqui. Vai ser o nosso querido Gustavo Andrade. Olha aí, Gustavão. Nosso mais novo membro. Gustavo Andrade. Obrigado, Gustavo. Seja bem-vindo. Obrigado por apoiar o canal. E... Tá impresso. Comitê de recepção aqui das abetas. Ué? Ah, boa. Que susto. Pensei que tinha bugado. Não vai tomar nenhuma... Ué, não tomou nenhuma picadinha? Ligeiro, hein? Tá ligeiro. As vezes elas não picam, tá? Por causa da quantidade de tarefas que o jogo está contabilizando. Certo? Mas não é porque elas ficaram boazinhas não, viu? É porque está pesado o jogo e aí... Essa é uma das últimas coisas que o jogo verifica. Que seria o ataque das abetas. Voltar aqui em postulaco. Como é que está a situação? Não. É em Madara mesmo que eu tenho que... Cadê? Já desconstruíram aqui a porta? Aqui, ó. Vou fazer aqui o seguinte. Uma saída de líquido. Um sensor de elemento. Uma porta não. E toda vez que for etanol... Fecha. Não, peraí. Toda vez que for etanol abre, né? Então não tem porta não aqui. O sinal é verdadeiro para o etanol só. Tô maluco. Já ia inverter o sinal bonito. Quero que tudo passe menos o etanol. Só vou deixar configurado aqui. Não é que senão eu vou esquecer. Tem muita coisa para fazer ainda no primeiro asteroide aqui. Pronto. Construiu. E aqui eu coloco para mandar um sinal verdadeiro toda vez que for etanol. Certo? Dessa forma eu vou começar a jogar o etanol aqui embaixo aqui. Eles construíram ali meus bloquinhos de segurança, né? Que eu... Estava meio arriscado isso aqui, hein? Poderia ter dado muito ruim. Poderia ter dado muito ruim. Eu ainda vou continuar bombeando esse magma aqui, tá? Mas por enquanto não. Por enquanto o nosso foco nos próximos episódios vai ser aqui em Pustulaco. Deixa eu ver como é que tá aqui o dióxido de carbono. Já estamos... Fomos abaixo de 5 quilos já. O que isso significa? Significa que agora essa fumarola aqui, quando ela entrar em operação de novo... Inclusive ninguém tá analisando? Porque eu acho que ninguém aqui nesse asteroide tem campo, né? Vamos ver aqui, ó. Pesquisa, pesquisa... Tem sim, pô. O Leandro tem pesquisa. Só que ele tá focado na escavação, né? Mas o Léo também é focado na escavação. Tem o Renato que não faz nada. Mas é o Leandro. O Leandro vai ser então agora aqui... Pesquisa de campo. Vou até mudar o chapéuzinho dele, ó. É... Talvez ele esteja proibido de fazer isso, né? O que é muito provável. Vou ver aqui, ó. Leandro pesquisar, ó. Proibido, ó. E agora pesquisa no máximo. Pronto. E aí depois ele faz o restante das tarefas. Vou colocar uma escadinha aqui pra eles fazerem essa parte superior. Escavar aqui. Essa cascata aqui de água tá dividindo aqui meus ambientes. Bom, 92 mil calorias. Isso significa que... É... Pra sete duplicantes, né? Eu tenho mais ou menos aqui mais uns 15 ciclos de comida, né? Por aí. Talvez um pouco menos. Ou talvez um pouco mais. Sei lá. Trazer mais um pouco de comida pra cá. E aí vamos... Né? Deixar as coisas acontecerem aqui. E ver esse dióxido de carbono indo embora de maneira majestosa. Deixa eu só voltar lá e trazer pra cá um pouquinho de barrotone. Um 100 quilinho de barrotone. É aqui? Não. Aqui é saída. Cadê a entrada? É aqui, ó. Vem aqui. Permitir uso manual. Comestível. Barrotone. Sub-10. Aqui é coisa pouca, tá? É 5 pacotinhos ali e já era. Ó, aqui, ó. Empregou 1 quilo de barrotone. Aí sim. Ó lá, ó. 1. 2. 3, 4. Quanto de barrotone eu ainda tenho aqui nesse asteroide? Aí, tá bom. Agora deu. Tá ótimo. Deixa eu tirar só a sub-10 aqui pra não ficar gritando aqui no meu ouvido. Volta lá em Pustulaco. Temos 500 mil calorias aqui. Né? Vamos dar só um confere lá em Aquad quanto eu tenho de calorias. Beleza. 400 mil. Sujade eu tenho 700 mil. De barrotone? De barrotone. Ou seja, então a árvore aqui ela já deu conta, né? De consumir todo o... Todos os ovos que estão chegando. Agora os ovos chegam aqui. Ou talvez os ovos estão parados lá porque não tem rádio raio. Ah, é claro. Esqueci disso aqui, mano. Oh, meu Deus do céu. Eu preciso urgentemente resolver isso aqui. Trazer pra cá o tungstênio pra parar de derreter isso aqui. Deve estar estragando tudo aqui, ó. Olha os ovos de pacu tudo parados aqui no lançador. Olha o tanto, ó. O jogo até laga quando clica. Tem muito ovo de pacu aqui. E pior que até ir lá buscar o rádio raio e voltar. Coisa linda, hein? Coisa linda. Ele só vai lançar quando... Ó, eu mandei lançar e ele marcou como destino não selecionado. Eu acabei de selecionar o destino. Aí, ó. Agora ele tá aguardando. Construiu tudo. Vai mandar o sinalzinho verde. E vai lá buscar. Infelizmente, um monte de ovos aí foram perdidos. Esqueci disso aqui, ó. Esqueci completamente. Já já ia começar a travar a esteira de tanto ovo que tinha aqui. Olha aí, ó. 2.843. E contando, né? E subindo. Ele tem que ir lá buscar o rádio raio e voltar, né? O caminho não é perto, não. É um pouco longo. Já estamos aqui com... Abaixo de 5 quilos. Beleza? O Leandro tá analisando os outros vulcões. Meus robôs tão passeando de um lado pro outro. Dióxido de carbono sendo removido. Beleza. Agora é só aguardar. Remover o dióxido de carbono pra ir baixando... Essa... Esse dióxido de carbono. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.